Este é o aeroporto militar de Abu Dhuur, no noroeste da Síria. A última base do regime na província foi conquistada na quarta-feira pela Al-Qaeda após dois anos de tentativas. Nestas imagens, é possível ver combatentes da frente ao Nosra perto de um avião militar sírio, mas a data da filmagem é desconhecida. Pelo menos 56 soldados sírios perderam a vida, alguns deles executados e dezenas foram feitos reféns ou desapareceram. Música